Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nesse início do ano? Crochetando bastante, tendo bastante encomenda, glória a Deus, tô ganhando bastante encomenda. Então, pra quem não conhece esse canal aqui, é o canal da Queu Crochê. Aqui eu mostro, eu tenho passo a passo, eu mostro vlog de produção, eu mostro as minhas encomendas, eu inspiro vocês bastante aqui no meu canal, então, você que não é inscrito, te convida a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar bastante like pra Queu aqui, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma encomenda que eu tinha feito, uma pronta entrega com duas peças, que é a tampa do vaso, tapete da pia, que eu vendi essa pronta entrega e me gerou uma encomenda com a mesma cliente que comprou essa pronta entrega. Ela só escolheu na outra cor. Então, vou mostrar pra vocês, vocês vão amar, vocês vão achar muito lindo e eu tenho certeza que vocês vão se inspirar e fazer essa pecinha aqui que eu fiz. Então, bota a vinheta e bora ver essa encomenda linda que a Queu fez aqui. Eu vou tá pesando pra vocês, eu vou tá medindo, vou tá passando o valor, tá? Tudinho pra vocês e vou colocar depois aqui na minha mesa, vou mostrar também quanto que eu gastei pra tá fazendo esse jogo de banheiro contendo duas peças. Então, pra você, às vezes, que tá na correria ali, faça jogo de banheiro de duas peças, porque tem gente que gosta de usar só duas peças. Essa minha tia, na verdade, eu já fiz duas peças, que ela pediu uma sacola de crochê pra me levar, mas eu não tinha, eu levei o que eu tinha mesmo, e mesmo assim eu consegui vender e ainda já era encomenda. O pouco que eu levei, eu consegui. Então, se você aí tem pouco crochê e pensa assim, ah, eu não vou mandar esse pouco porque não vai vender, vende e ainda já era encomenda. Então, não se desaniu. Então, eu fiz justamente porque eu sabia que ela gostava de duas peças. Então, eu fiz duas peças, eu não fiz três. E acertei que ela comprou essa peça. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, roda a vinheta e bora ver que encomenda linda pra inspirar vocês aqui. Pessoal, pra começar, olha que cor mais linda. Essa cor aqui, que vocês estão vendo, maravilhosa. Essa é uma cor assim que, se você tá em dúvida de comprar um barbante, compra essa cor. Que é o azul bebê, né? Quando eu fui comprar ele, eu não tinha no pequeno. Então, eu aproveitei e comprei no big cone. Porque realmente essa cor, ela é bem vendida, tá? Então, se você tá na dúvida aí de cores pra vender, compra azul bebê que é venda na certa. Com cru, com branco, que nem esse aqui é branco. Mas, com o cru, fica muito lindo também. Gente, tinha uma vez que eu não conseguia vender peças brancas, tapetes brancos. Principalmente tapete branco. E agora, a gente tá me pedindo tapete branco. Então, pra vocês verem, né? Isso, o pessoal tá achando que é melhor lavar o tapete branco do que o colorido. Então, tem gente pedindo mais no cru e no branco. Então, fica uma dica aí pra vocês, né? Tem cidade e região aí que não dá, porque às vezes é barro vermelho, né? Que fala, né? Tem cidades. Mas, assim, agora o pessoal tá gostando também de branco. Coisa que eu não fazia. Eu nem comprava quase branco e agora eu tô comprando. Então, pessoal. Esse aqui é um jogo de banheiro de duas peças. Eu vou tá pesando ele primeiro pra vocês aqui. Essa encomenda, eu tinha feito uma pronta entrega e me gerou essa encomenda aqui. Se vocês me acompanham, vocês viram que eu já fiz esse modelinho na cor cru com a flor rosa neon. Então, confira o meu vídeo aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu também pesei, eu medi, tá? Então, vejam esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou pesar ele aqui pra vocês verem. Porque ele ficou com 598 gramas. 598. Bem econômico. Tá? Esse modelo é lá do canal da Rafaela Camargo. Ela ensina o tapete da pia. E como o jogo de banho, a tampa do vaso, é só você acompanhar o mesmo passo a passo do tapete da pia. É só você botar dois square em vez de três. Então, é bem simples, né? Pra você que é iniciante. É... Porque eu tinha muita dúvida de fazer a tampa do vaso. Nossa, eu me debatia com a tampa do vaso, tá? Era uma... Que eu mais me debatia era com a tampa do vaso, com o encaixe do vaso. Quando eu era iniciante no crochê. Mas é só você que é iniciante. Pegou um modelo de tapetinho? Se não tem a tampa do vaso, é só você botar dois square e você ir medindo na sua tampa lá, ou a medida que a cliente te passou. Geralmente, sempre é a mesma medida, tá? Isso é difícil ter diferença, assim. A não ser que for um tapete, uma tampa do vaso bem pequena, que é o caso da minha prima que ela tem. Que aí eu tenho que fazer bem pequena mesmo. Mas esse aqui é só você acompanhar ali o mesmo passo a passo do tapete da pia. E ir colocando em cima da sua tampa ali e ver qual é a parte que você quer deixar o caimento do seu tapete. Não é um bicho de sete cabeças. Quando a gente é iniciante, é, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, eu vou mostrar primeiro o que eu gastei aqui. Então, gente, levei sorte que eu tinha um barbante número 6. Ele tava aberto e eu tinha ocupado pra fazer alguma coisa com ele, não lembro o que. Era uma, acho que era um acabamento, ou uma flor, talvez, e um bico de acabamento. E aí, ele tinha, eu tinha pesado ele, por isso que é importante você ter a balança, né? Eu pesei ele e ele tava com quatrocentos e pouco, se eu não me engano. Quase quinhentos. Aí, tirando quarenta e pouco do cone, né? Então, eu pensei, eu acredito que dê, talvez, falte pra uma carreira aí, né? E foi o que me aconteceu. Aí, eu tinha um pouquinho, pouquinho mesmo do outro cone. Da mesma, da mesma cor, do mesmo lote. E aí, eu pensei, quem sabe dá pra fazer ali se faltar pra uma carreira e a... E a redinha da tampa do vaso, que é o que aconteceu. Faltou, pro tapete da tampa do vaso, faltou uma carreira do branco. E... Aí, eu utilizei esse aqui. E... Pra redinha. E aí, deu certinho sobre isso daqui. Então, eu levei sorte. Porque no bazar não tem o número seis. Gente, eu gosto de trabalhar com o número seis, tá? E eu gosto de trabalhar com o número seis. Uma. Que ele é mais leve. O tapete fica mais leve também. E ele fica bonito também. Tanto no oito, quanto o oito também fica muito lindo. Mas, eu prefiro o barbante seis. Pra trabalhar. Você trabalha ligeiro ali, não cansa tanto a mão. Agora, se eu trabalhar com o barbante oito, gente, cansa muito minha mão. Tá? E eu trabalho com oito. A gente tem que trabalhar, porque às vezes, se eu não tiver... É... Se não tiver barbante seis, você vai ter que trabalhar com oito. A cor que a cliente pediu, você vai ter que ter, né? Aí, eu pego o oito e faço. Mas, eu prefiro o seis. Tanto é que ele rende mais. Ele dá pra fazer mais o tapete ali, né? Mais peça. Então, eu prefiro o seis por causa desse motivo também. Por causa do rendimento do barbante também. Tem 627 metros supremo. E se eu pegar um de barbante oito, dá 400 e pouco. Então, daí eu sempre tenho que comprar dois pra garantir. E se eu pego um seis, eu sei que eu usando duas cores, ele vai dar que cheio. Esse aqui eu comprei o azul bebê. Big cone. E gastei pouco só pra fazer a flor e o bico de acabamento. Duas carreiras de bico de acabamento, tá? Eu gastei pouco. Tá bom, gente? Então, eu vou tá abrindo ele aqui. E vou tá medindo primeiro pra vocês. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a tampa do vaso. Depois eu vou estender ele bem direitinho aqui pra vocês verem. E a tampa do vaso ficar bem grandinha. Ficou até maior que aquele que eu tinha feito pra ela. Por quê? Isso depende do barbante, tá? Às vezes é a mesma numeração, mas às vezes ele fica um pouco maior. E também é a questão do jeito que a gente tá trabalhando, que nem sempre é a mesma, né? Ó, ele ficou com a tampa do vaso 57 de comprimento. Ele teve um caimento legal. E... De comprimento, né? E de largura, 47. Tá? Aqui, olha a redinha dele, que linda. Eu vou mostrar ali na mesa, vou mostrar aqui na mesa detalhado pra vocês. Olha que lindo. Coloquei... A ideia é que eu sempre trago pra vocês, colocar uma pérola número 6 ou número 8, eu boto 8. Coloquei azul bebê, ó. Olha que lindo que ficou. Daí eu faço aqui, ó. A redinha pra você que é iniciante. Normalmente, sempre vai dar 39 centímetros. O que que eu faço? Faço meu tapete, tampa do vaso. O que que eu faço? Eu vou lá e faço isso aqui, ó. Faço medindo aqui, 39 centímetros. Então, eu vi mais ou menos aonde que caía o 39 centímetros. Eu peguei duas carreiras desse branco. Na segunda carreira do branco, eu amarrei o fio. E na segunda carreira do branco desse aqui, eu amarrei o fio. Aí, eu vejo se tá retinho, eu dobro ele no meio. Eu vejo se ele fica retinho, tá? Então, você que é iniciante, faz com 39 centímetros aqui de redinha que vai dar certo, tá? E aqui, eu pego e eu faço. Começo com 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois, todo em ponto alto e depois eu fecho. E aí, depois eu faço uma carreira de bico. Aqui, ó. De picô. Que é um ponto baixo. Aí, no segundo ponto baixo, eu faço picôzinho. Bem simplesinho. E aí, eu gosto de fazer assim. A rede com a cor do tapete. E o bico de acabamento, assim, na redinha. Olha que lindo que ficou. E ele fica certinho lá na tampa do vaso. Todas as tampas eu faço com essa redinha, com 39 centímetros de largura e dá certo. Coloco mais ou menos no meio do tapete aqui. No meio. Eu não gosto de fazer muito pra cá. Eu gosto de fazer mais ou menos no meio, tá? Uma dica pra você que é iniciante. Então, esse ficou com essa medida. E agora, o tapete da pia. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Ah, e um detalhe. Na pronta entrega que ela comprou, eu coloquei meia pérola aqui na flor. Só que ela falou que ela não gosta. Ela não é chegada a botar meia pérola. A pérola aqui na flor. Então, esse aqui eu não coloquei. Deixei sem, tá? Tem cliente que gosta e tem cliente que não gosta. Como era pronta entrega, eu deixei com a meia pérola, né? Mas, como ela já fez a encomenda e ela já falou que não gosta, eu já não coloquei. E eu sempre pergunto pra cliente. Quando a cliente faz a encomenda, eu coloco a meia pérola em cima e pergunto se a cliente quer com meia pérola. Daí, eles me falam se querem ou não. A maioria diz que sim. Então, eu vou aqui, ó. Ó, ficou com 66 centímetros. O outro que eu tinha feito pra ela tinha dado 63. Olha a diferença. E... 49 de largura. Ficou bem grande, né? Ficou um tamanho bem legal. Bom, quase 70. Um tamanho bem bacana. E agora, eu vou mostrar ele aqui na mesa pra vocês. E aí, eu vou falar o valor também pra vocês. Olha que lindo. Coloquei aqui na mesa, ó. Aqui é o tapete da pia. E aqui, a tampa do vaso. Ficou bem grandinha a tampa do vaso, né? E... Assim, ó. Lá no passo a passo da Rafaela Camargo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela faz com 10 carreiras aqui. E eu fiz com 13, tá? Pra ele ficar maior. Então, se você quiser fazer mais, é só você fazer mais. Ou se você quer que passe de 70, é só fazer mais um square desse. Que daí, o seu tapete vai ficar com 70 centímetros. Passando de 70 centímetros. Se você botar mais um square desse. Né? E aí, ou você coloca uma carreirinha a mais aqui, tá? Eu fiz com 13, você pode até botar 15. Só que aí, ele fica mais largo, né? Se você não quer ele tão largo e mais comprido, é só colocar um square a mais desse aqui. Então, eu fiz com 13 carreiras. Depois, a carreira de fechamento em ponto alto e o picôzinho. Bem facinho, rapidinho de fazer. Aqui na tampa do vaso, eu fiz pra ele ter um caimento. Que ele ficou assim, ó. Na tampa, bem caidinho. E eu fiz com 13 também. 13 carreiras em ponto alto. E aqui, as duas carreirinhas, eu fiz lá. Ela faz a última. Aqui, ela faz a carreira fechada na mesma cor do tapete. E só a última, ela faz com o picôzinho. Eu já fiz diferente. Eu coloquei o fechamento com o azul. Pra economizar mais o branco. E ficou bem legal, né? Então, parabéns, Rafael Acamargo. Esse modelo é um modelo lindo. Pra vocês verem. Eu vendi a pronta entrega e gerou a encomenda de tão lindo que ele é. E ele é bem rapidinho de fazer. Além de ele ser fechadinho aqui, ele é bem rapidinho de fazer. Tá? Olha como é que ficou a redinha. Olha que lindo. Aí, eu faço os arremates e colo um... Boto um pininho de cola silicone. Pro arremate ficar bem firme. Pra quando bater na máquina de lavar a roupa, não soltar. Tá bom, pessoal? O valor de venda, R$70,00, tá? É R$70,00 que eu cobrei nesse jogo de banheiro de duas peças. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inspiram, que essa cor tá linda. Se você não quer botar o branco, coloca o cru. Né? Que fica legal. Ou você coloca o azul bebê aqui. O azul royal aqui. Fica muito lindo. Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês. Deus abençoe a vida, o trabalho de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.